Tirando o 5 Seu top 5 bíblico em formato podcast E aí, X-Mans e X-Mans Estamos de volta tirando 5 histórias da Bíblia Dentro de um mesmo tema E em homenagem ao evento X-Con Nós o tá tirando, nos reunimos aqui na Sala da Justiça Juntamente com o pessoal aqui dos... Tio 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 E nós vamos montar aqui uma espécie de X-Mans Com os personagens vivos Bem, eu sou a Carla Guedes e vem com a gente Bem, galera, eu tô de boa hoje porque quem vai fazer o Tio 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 Fábio é o pessoal aqui, tá? Mas antes de começar, eu queria fazer um teste Usando o filme X-Men, Dias de Futuro Esquecido, como base Então, se você tá aí ouvindo esse podcast, você tá aí no futuro e aí o negócio aí não tá muito bom aí no futuro Eu vou falar pra você tentar voltar no tempo Exatamente no dia 28 do 2 Às... Que horas são, gente? 21h49 Às 21h49 Aqui na rua Doutor Medalima 1290 Na Sala do Tio, que a gente vai te ajudar Então eu vou cortar até 3, hein? Vamos lá 3, 2, 1 É, não chegou ninguém Então... Então, vamos lá 1, 2, 3 Não... Não entrou ninguém, então Vou dar seus bolões no futuro Resolve seus B.O. Que nós vamos continuar aqui Certo? Então, sem mais delongas Vamos ao nosso Top 5 de hoje Vamos lá Oi, eu sou o Rafael E o X-Men número 1 será Jesus E o poder dele é o poder supremo Que é controlar o tempo O poder da criação Ser eterno Amar a todos E controlar os quatro elementos da natureza Oi, meu nome é o X-Men Meu nome é Júlia E o nosso grupo é o X-Men 2 E o nosso personagem é Davi Porque em 1 Samuel 1623 Diz que quando ele cantava Nada resistia Oi, meu nome é Monique Do grupo X-Men número 3 E o nosso personagem é o Davi E o poder dele é controlar a pedra Porque Samuel conta a história Que ele derrubou o Golias com uma pedra Porque ele tinha super força Olá, meu nome é Pedro E a gente acabou decidindo Por pegar o Sansão Que lá em Juízes 1628 Diz assim Sansão clamou ao Senhor e disse Senhor Deus, peço que se lembre de mim E dá-me força só esta vez E lá no 29 diz Abraçou-se por Sansão Com duas colunas do meio Que se sustinha a casa E fez força sobre elas E com mão direita Em uma E com esquerda na outra Aí tudo caiu Todo mundo sabe a história E a gente acabou relacionando Com Colossus O X-Men Oi, eu sou a Silvana E o quinto X-Men Ele é João O apóstolo João Porque o cara, mano Ele é tipo noturno Ele primeiro foi teletransportado Para o futuro Ele foi teletransportado Para o céu Ele viu tudo o que estava acontecendo E ele voltou para a Pátimas Então, mano Ele é o Master Placer Depois do primeiro Que é Jesus João é o Master X-Men Então, gente Foi tudo uma grande brincadeira Aqui para mostrar Que estudar a Bíblia Pode ser algo prazeroso E divertido Óbvio que todos nós sabemos Que esses eram homens comuns Mas que pela fé Viveram grandes experiências Com o poder de Deus Então E assim como um escritor de Hebreus Que como nós Adorava fazer uma lista Ele escreveu sobre os heróis da fé Porque também era uma forma Super agradável De passar conhecimento bíblico Certo? Bem, galera Eu vejo vocês aí Na X-Com Então, para maiores informações Você acessa o site www.xcombrasil.com.br E é isso Então, galera Esse foi mais um Tirano Five E esperamos vocês aqui Semana que vem Beijo Da X-Com Este podcast Foi editado Por Lex Produções Eu faço uma história Isso Vai fazer uma história E aí É isso